Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente vai fazer um unboxingzinho do WAP, o robô aspirador da WAP, modelo W95, ele é na cor cinzinha mano, ele é aqui, vou mostrar a caixa pra vocês, dizem que é ideal pra quem tem pets tira pelos, poeiras, 3 modos de limpeza e vem com um mope de limpeza, passa seco ou úmido, é super fácil vou mostrar aqui pra vocês, enfim gente, então não esquece, deixa o like se inscreve no canal, lembrando que os links pra compra, que eu sou afiliado então você vai estar ajudando o Rafão, tanto na Amazon quanto no Mercado Livre estão ali então você clica, toma conferida, escolhe aí a melhor opção pra vocês, eu vou estar mostrando agora então, não só esse, como algumas outras opções também da WAP de entrada tá gente, eu vou fazer outro vídeo depois de modelos mais caros e vou explicar um pouco da diferença, mas hoje a gente está com essa lindeza, eu já deixei ele do lado de fora, porque eu estou com pouco espaço aqui mas enfim, vou mostrar aqui, ó, o que que vem? tem um carregador, é USB-C tá gente, ó, carregadorzinho que vem nele esse aqui, ó, USB-C cabo, provavelmente é um metro e meio pelo comprimento aqui, deve ser um metro e meio e, mano, já vem aqui, ó, bonitinho é 5, a saída é 5 volts 1.200 mAh, tá então esse é o carregadorzinho dele bem simples, na verdade, e esse é o nosso querido Jorge, eu apelidei o meu de Jorge, né galera, qual o nome do de vocês, né esse aqui é o Jorge bem simples, ó ele tem aqui, ó, pra bater bater e já reconhecer, né, sensor gente, uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês é comprem cerdas vai estar na descrição também cerdas paninho extra, porque o negócio vai muito, mano vocês vão usar, vão se apaixonar mas as cerdas, se tem cabelo, mano cabelo grande, eles vão enrolar aí é uma desgraça olha como é que já tá, mano uma semana de uso as cerdas dele, mano ah, Rafa, isso aqui, mano, é muito cabelo, mano enrolado, aí tu vai desenrolar ele vai, ó, ele vai caindo, mano mas, enfim, ele aqui embaixo ó, ele tem níveis aqui do ladinho não sei se vai pegar aqui, ó ah, e é super fácil de tirar, tá, mano dois dedos, puxa aqui, ó as cerdas, eu vou tirar elas mas assim, ó recomendo, é baratinho vou deixar o link mas, ó como é que fica, mano enrolou cabelo ah, mas tu não tá tirando direito, mano tô tirando direito sim, mano ó tem aqui, ó, a rodinha que eu tava falando pra vocês, ó tem os níveis, ó aqui do ladinho vocês podem ver, ó, os níveis pra vocês botarem, ó aqui, ó você deixa ali o maior, o menor o que ele vai ter que subir aqui tá as coisinhas pra botar o mop aqui embaixo, ó é a bateria, tá, gente vocês vão botar uma vez e aqui é um de suga, tá, gente onde suga a rodeta aqui aqui em cima também é o nível do sensor, né ah, vai bater muito não vai bater, blá, blá, blá manualzinho leiam é super simples e pra tirar, rapaz pra ligar você clicar uma vez aqui ele vai ficar piscando ó não reconheceu no chão se eu botar no chão ele começa, tá, gente quando ele ficar piscando azul e vermelho quer dizer que ele tá funcionando normal quando ele tá carregando ele fica piscando em azul e quando ele ficar totalmente carregado ele fica só azul daí você tira ele geralmente é 4 horas pra carga total, tá, gente isso se você tipo, deixou acabar a bateria quando ele vai acabar a bateria ele para apita 3 vezes e isso aqui fica totalmente vermelho e ele vai continuar vermelho vai apitar 3 vezes até acabar totalmente a bateria e falar, ó tô aqui tô aqui é mais ou menos isso então, super simples pra limpar, ó você vai tirar essa parte aqui o compartimento dele é bem grande, ó, gente vocês podem ver é grandinho até, ó você vai puxar com os dois dedos aqui, ó dois dedos puxa eu tô com uma mão só então me perdoe deixa eu tirar aqui, ó ó ela é grande até, mano eu não sei quantos quantos ml é, mano mas, ó super simples tem o filtro aqui na frente, ó peraí filtrozinho, ó você pode estar lavando é lavável, tá, gente mas eu vou mostrar pra vocês que vocês podem comprar isso também então super simples, tá, mano você, ah, mas eu quero não quero lavar tanto eu quero comprar outro cara tudo você consegue comprar fácil, tá então não tem essa dificuldade tanto as cerdas o filtro os mopizinhos é meio que padrão então dito isso vamos pro site ali deles que eu vou estar falando e mostrando pra vocês, tá não esquece deixa o like nesse vídeo quer comprar ajudar o Rafão link tá na descrição dá uma conferida vou estar falando pra vocês e mostrando então, vem aqui gente, esse é o modelinho que a gente comprou, né que eu acabei de mostrar pra vocês o robô aspirador da WAP W95 Bivolt 30 watts vá, respira e passa a pano o cara faz tudo, ó o que ele vem? o carregador a caixinha de dentro dele, né que vai acumular poeira ali tudo mais pra você limpar as cerdas e um paninho mop, tá ele é por velcro, né você vai pular e deixar exatamente assim e é isso, mano ó, ideal para pets escovas giratórias limpo os cantos não tem mistério, mano não tem mistério, ó é super simples e uma delícia de usar é isso que eu tenho que dizer pra vocês ah, é aqui é pelo Mercado Livre, tá então confia, mano pode comprar aí vai chegar rapidinho vamos lá, ó três modos de limpeza cantos aleatórios de espiral capacidade reservatória 250ml, mano limpou toda a casa e não encheu ele, tá tipo, óbvio vai estar cheio de poeira ali mas tá de boa então, uma casa tipo mediana eu acho que tá perfeito esse, tá então, lembrando esse é um produto também de entrada, tá então não esperem nossa ele não tem mapeamento da casa gente, isso é mais de mil reais, tá que depois outro vídeo eu já falo então segue nós aí que outro vídeo eu vou fazer então esse é o modelinho que eu escolhi que é mais poeira, né gente aqui é muita poeira tem pet também então a gente pega aí tudo com o robô aspirador da WAP modelo W95 tem outros modelinhos por exemplo esse aqui da que está na Amazon link também vai estar na descrição esse é o modelo W100 é um 5 a mais, né também bivolt mesmas coisas, mano só que aqui, ó ele tem indicador em cima, né de carregado em ter que carregar tem um pouquinho a mesma coisa vai, respira passa a construção praticamente é a mesma ele tem esse botão lateral aqui que eu não achei legal mas cada um cada um mesma estrutura não tem diferença nenhuma na estrutura ó a não ser esses botões ali na frente, né provavelmente aqui você vai carregar em cima ao invés do lado, né como é o W95 mesma coisa o sensorzinho bateu ele já vai avisar ó sensores anti-colisão igual tem o W95 a capacidade também é 250 já não muda muito então ah, eu quero dar um upgrade mano vai ser a mesma coisa tá ó limpeza aleatória limpeza de cantos e espiral mesma coisa ideal pra que tem patch tem um sensor também aqui inclusive tem, ó eu vou deixar aqui, ó esse é o modelo W90 cara, mesma coisa gente não tem só muda mesmo é o modelo, tá aí óbvio que muda que tem uma cerda só ah, Rafa mas com dois não é melhor depende, né mano depende o que você vai fazer mas é a mesma coisa eu prefiro o com duas cerdas eu não sei é a ideia de que limpa mais, né mas é praticamente a mesma coisa e o anúncio aqui ó, vai abrir escova giratória ideal para cantos mop de limpeza cara, mesma coisa só que tem uma cerda, tá então eu prefiro já o modelinho meu que ele tem duas cerdas e faz a mesma coisa ou seja, ó, o mesmo reservatório cara, se for investir pega com duas cerdas já, tá esse modelinho W95 em diante esse modelinho W90 ele é uma cerda só como eu falei ele, eu acho que não é USB-C eu tenho que ver aqui mas daí você vai vai vendo, né, mano ahn cadê as informações, ó eu não vi a outra lateral dele pra saber se é USB-C ou não possui somente 8 cm de altura cara, mesma coisa eles só foram dando uma melhorada, né ó, praticamente a mesma coisa é um pouquinho menor só pra tirar a área também 250 ml então, gente investe no W95 pra cima, tá tá aqui, ó autonomia de 1h40 a autonomia desse aqui que eu não falei é até 2h, tá, gente até 2h então já deu um up de resto é a mesma coisa o preço, esse aqui o W90 tá mais barato mas como eu falei ele tem uma cerda só esse aqui é 529 o meu voltando lá cadê ó tá mais caro no Mercado Livre por isso que eu falei que eu deixo os dois links, tá, gente então você pode escolher tranquilamente aqui, ó o W95 tá 599 mas tem duas cerdas enfim é eu acho superior, tá, gente então vai de vocês aí mas voltando aqui também aí tem tem os outros, né mas aí passa de mil reais e eu já acho que é outro vídeo, né, mano porque aqui a gente tá falando de coisas de entrada esses aqui tão mil, mil setecentos mil e pouco vamos ficar com os de entrada porque se vocês gostarem vocês vão comprar de novo, né um mais dá um upgrade tempo de carregamento o meu é 4 horas o W90 é 4 horas também o W100 é até 5 horas são laváveis são praticamente as mesmas configurações mudando alguma outra coisa né e esses aqui que são mais caros vocês já podem ver ó, controle remoto sim ó, MOP passa pano sim, não sim, sim escova giratória sim, duas ó vai dizer que tem uma a capacidade já aumenta autonomia por exemplo esse o W300 já é uma porcaria que é só 1h15 ou seja deu um downgrade tipo de filtro lavável epa epa tela espuma tempo de carregamento de 3 a 5 horas até 5 horas de 5 a 6 horas ou seja é bastante escova elétrica central sim desculpa mas voltando aqui agora os equipamentos tá eu tava falando pra vocês as escovas giratórias ó 16 pila meu Deus tô me afogando aqui 16 reais você compra ali sem problema como eu falei a minha tá bem bem gasta tem os kitzinhos também você pode tá adquirindo meu Deus pode tá adquirindo os panos o W90 95 ou seja bem de boa o meu modelo e os modelos que eu falei e tem aqui ó mano kitzão várias cerdas por 139 então você não vai ter problema tão cedo olha o encaixe olha a descrição tem alguns kits eu não sei se são todos iguais eu acho que não né então cuida muito isso tem que dizer no anúncio WAP W95 ou seja aqui vem o kitzão também esse aqui eu achei legal veio um WAP você pode comprar separado mas é só botar mano que vai ter vários kits eu vou deixar aqui na descrição também então qualquer coisa não esquece deixa o like se inscreve no canal clica nos links aí mano se for comprar ajuda o Rafão tanto no Mercado Livre quanto na Amazon vocês vão curtir então deixa o like valeu falou se fui tchau 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 tchau